Música Fala gurizada, beleza? Estamos aí de novo Como a gente já tirou a carteira lá Agora a gente vai comprar aqui Alguma moto Vamos ver aqui moto Aqui temos a primeira Ronda Biz é mais uma vez tá custando baratinho ali ó Ronda B3.000 essa aqui é a CB300R R$ 30.000 eu estou com 11.237 para gastar temos essa twister essa twister aqui tá tá legal hein velho 6.000 só twister e boa hein eu sei de bolinha motinha feia do caralho temos aqui a ducati a ducati tá cara temos aí a marra factor eu não gostei muito da pintura dela não caraca olha o interior de siena velho que top o cara tá aqui baixando os carros tem os carrinhos massa aí velho caralho olha essa motinha demais com essa fã 150 cara maneira ela hein mas por enquanto eu vou ficar com a twister cara vamos ver temos essa aqui cara que não dá para ver o preço direito mas é caro pra caralho temos a kawasaki não preciso nem de falar que é caro pra porra também a kawasaki ninja a kawasaki ninja ah não essa aqui é a kawasaki 150 pena que não tem a kawasaki xj aí né velho é foda não tem a xj e aqui a kawasaki é um monstro de moto velho aqui o Yamaha temos essa também tá carinho um pouquinho temos essa ktm aqui temos essa titã 160 essa kawasaki tá louca a textura ali atrás tá bugada ali pra mim não sei por que daqui a pouco volta normal aqui já vai começar as motos padrão então vou subir e vou pegar aquela moto a twister deixa eu ver se ela troca de cor por que que ela tá com essa cor só a gente pega e muda a cor o dainho tem aqui pronto vamos ver a primeira pessoa dela a bicha é bonita de primeira pessoa hein vou marcar cara deixa eu ver a gente já pode equipar ela né a gente pode equipar ela depois a gente vai lá na favela vamos equipar ela vamos ver o que precisa pra equipar eu tô com o meu dinheiro todo na mão não posso morrer não hein vamos aqui já tá com muita polícia a bichinha corre ó sentando o pé aqui ó sentando o pé aqui ó bichinha bonita nossa travadinha deixa eu entrar aqui eita tem um cara um taxista online ali ó tem emprego de táxi que eu já falei no último vídeo né os caras estão tirando dinheiro em bom ali de táxi aí vamos entrar aqui vamos ver se dá pra mudar a cor dela eu vou fazer um corte e já vou mostrar ela pronta cara se não vai ficar um vídeo só pra equipar a botinha uma coisa diferente aqui cara nossa olha isso é que agora você tem que comprar cara as paradas não tá de graça mais não ó e eu vou comprar um upgrade só 60% cara se não vai mudar o dinheiro todo é agonizado uma coisa que dá pra reparar que agora você tem que comprar cara as paradas olha aí eu tava com 5 mil agora eu tô com 1.300 cara mas a botinha ficou mais rápida né eita vou botar aqui a primeira pessoa vou marcá-la na favela cara vou mostrar um pouco da favela pra vocês a favela nova essa favela ela tá em é em construção ainda cara tipo todo dia o admin tá atualizando ela a favela é a favela de Paraisópolis acho que em São Paulo né se eu não me engano acho que é isso mesmo Paraisópolis São Paulo a favela ela tá em fase inicial dela ainda tá tipo qual o projeto dela mas ela tá ficando maneira cara vocês vão ver a favela vai ficar muito grande lá é o local onde você vai poder pegar emprego de tipo um aviãozinho você vai ser tipo um aviãozinho vender e trocar cocaína maconha essas coisas e também tem emprego legal lá de fazer entrega de pizza coca-cola eu acabei de receber bolsa-família cara vai ficar maneiro cara essa primeira pessoa aqui vou chegar ali na favela aqui é a entrada da favela vocês estão vendo que tá meio bugada ainda entrando dela aqui ó dá pra ler aqui ó este mod está em desenvolvimento acarrentando em bugs de textura colisões e num modelo 3D favela Paraisópolis versão 5M exclusiva do servidor NGG Life então ela é exclusiva cara dá pra ver que no início aqui dela ainda tá estranha as texturas pode ver que algumas casas estão dentro da terra olha olha ó dá pra ver aqui tem algumas casas flutuando mas tá no início ainda cara essa favela vai ficar muito gigante cara vamos passar por aqui já passei ó aqui tá flutuando mas esse vídeo aqui eu tô postando no sábado cara tipo eu tô gravando no domingo passado tô postando no sábado agora passar encantando essa porra então já pode ter atualizado bastante a favela tá ligado olha aí o tamanho dela já aqui ó ela vai ficar muito gigante cara se liga olhando pra trás vai ter mais favela ainda não dá pra comprar as casas aqui na favela mas já dá pra sentir um pouco no café vamos dar uma voltinha na favela eu marquei ali um negócio de comprar comida eu nunca fui pra lá ainda cara olha aqui tá flutuando ainda isso tudo vai ser atualizado durante a semana mas quando ficar pronto velho nossa senhora olha o que é isso ah uma quadra cara olha que foda é uma quadra aqui velho começou a jogar uma bolinha aqui velho ai sim golzinho caralho que foda velho nossa refletor ali ó ficou massa o que eu tô mostrando é de noite né cara o negócio do jogo ficou de noite aqui cara um monte de dia mas dá pra ver como é que tá ficando a favela caralho tem um cara sentado no céu ali velho olha os bequinhos velho esses bequinhos vai ser massa se ajudar a polícia aqui ó aqui ó aqui é um entregador de pizza tipo você chega aqui pega seu emprego de 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 entregador aí como você não tem essa iniciante não tem nada ainda você pode vir chegar aqui ó nesse local acho que tem um moto que tá atrapalhando aqui ou o cara que tá bugando você chega aqui pega pega uma moto emprestada aí você espera um pouquinho vai aparecer tipo um um pedido ali no canto direito embaixo do seu dinheiro aí você vai vir aqui e vai poder pegar o pedido tipo o cara quer três pizza e sem coca cola você vai pegar ali e vai até o destino para poder entregar eu ainda vou fazer um vídeo desse desse coisa ainda e aqui embaixo ó aqui é tipo as entregas que eu falei que é ilegal aqui na favela tipo olha lá você vai ser traficante de cocaína crack lsd e tal e quando você descobrir todos os locais de droga maconha como faz maconha processar como que vende essas coisas tudo você pode chegar aqui ó e virar o chefe do tráfego do tráfego mas aí você vai ter que falar provavelmente falando de mim é onde fica todos os locais se você falar você é o chefe do tráfego da favela do servidor então o vídeo é isso aí cara mostrei aí comprei uma motinha nova deu para mostrar um pouco da favela alê tio e aí vai então é isso espero vocês no próximo vídeo valeu e falou